Tudo é muito antigo e eu estou fazendo uma luz com muito contraste. Então a minha base é um contra-luz difuso. Então eu estou usando um refletor para simular essa grande janela. Lá de fora é noite, então eu tenho que jogar duas luzes do lado de fora para iluminar essas persianas aqui. Um difusor bem grande, uma luz também, ainda de trás, mas um pouquinho mais fraca, só para a gente não ficar com o rosto dos atores muito escuros. E para os fundos, os pratos, que são alguns abajures, que é um refletor rebatido no espelho. Aqui eu consigo fazer alguns recortes. E aqui é o que eu usei nesse set de hoje. Um, dois, três, quatro, cinco e mais o espelhinho para rebater um desses refletores. Cinco pontos de luz e todos os pontos de luz fui eu que fiz. São esses módulozinhos de LED. São Paulo, uma província a 400 quilômetros da capital, uma roça cheia de japonês.